Eliminar estrias brancas é possível utilizando óleo de cozinha? Sim, esse óleo aqui de cozinha. Testei pra vocês e vim contar a minha opinião sobre isso. Se você não me conhece, seja muito bem-vinda aqui no canal. Eu sou Jéssica, também conhecida como Fala Dantas. E nesse vídeo aqui é um quadro que se chama Será Que Presta? Onde eu testo várias receitas caseiras, dicas, truques, maquiagem, lançamentos, tudo o que vocês sempre me pedem. E conto aqui pra vocês, na maior sinceridade, se realmente funciona, se presta ou se não presta. E a receita de hoje eu vi em vários canais pela internet de dicas caseiras. E fiquei, gente, será que isso é possível? Eu tinha vídeos que prometia eliminar estrias brancas com óleo de cozinha em 3 dias, em 7 dias. Eu fiz, não. Vou testar e vou contar o que eu realmente senti e se realmente funciona ou não. Porque, meu amor, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre estrias. E contei de um procedimento que eu fiz que realmente removeu as estrias. Porém, como sempre, eu não cuidei e elas voltaram. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Se você é uma pessoa que quer eliminar de verdade estrias brancas, veja esse vídeo porque realmente funciona. Mas, sem mais delongas, vamos ao tal do óleo de cozinha para eliminar estrias brancas. Esse óleo de sódio, que é o óleo de cozinha, ele é muito usado pra retirar estrias porque ele promove uma hidratação na pele. Ele é muito emoliente, tem lipídios e ingredientes que vão hidratar a sua pele. Porém, quanto às lesões, há controvérsias. Se você gosta de dicas caseiras, testando produtos e dicas baratinhas, já se inscreve no canal agora pra não perder essa oportunidade. E deixa o like aqui no começo do vídeo. Assim eu vou saber que vocês gostam desse conteúdo e eu trago outras opções pra vocês. Mas o procedimento indica você utilizar o óleo. Toda vez que for dormir, passe na região, aplica normalmente o óleo em toda a pele com estria e dorme com ele. Eu testei utilizando a noite pra dormir, passava nos dois lados aqui na lateral da bunda e dormia com ele. No seguinte, tomava banho, hidratava a pele e passava o óleo de novo, dependendo da roupa que eu fosse usar. Porque tem roupa que não dá pra usar, que vai manchar a roupa. E aí, depois de três dias usando, o que eu senti de verdade? Eu sinto a minha pele muito mais hidratada, a pele tá mais lisa. O nivelamento das estrias, tipo o 3D das estrias, tá mais suave. Porém, de clarear as estrias e sumir com elas, eu ainda não senti. Eu tô falando assim de coração. O que eu acho que acontece? Como é um óleo e ele tem nutrientes e lipídios e coisas que vão hidratar a pele, a pele por estar mais hidratada, a textura e a aparência das estrias ficam mais reduzidas, ficam mais suaves. Porém, eu não acho que vai eliminar ou clarear as estrias ou voltar a sua pele como era antes. Se vocês já usaram, se tiveram resultados, por favor, me conta aqui nos comentários, porque a opinião de vocês é muito importante. Porque eu sempre leio tudo e ajuda outras pessoas a terem mais informações também. Se você achou essa dica útil, meio louca ou quer mandar pra alguém, compartilha aqui, clica aqui embaixo no botão inscrever-se, não, compartilhar e manda no WhatsApp, no Facebook, pergunta pra outras pessoas que já usaram ou não, pra médicas e comenta aqui o que elas acham. Mais informação é sempre bem-vinda, com educação, amor e respeito como sempre. Se quiserem mais vídeos como esse aqui, será que presta? Me conta aqui nos comentários o que é que vocês querem que eu teste, receita, produto, dica, o que for. Deixe o like no vídeo, que pra mim é muito importante saber a sua opinião. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!